Pessoal, está o telefone aí da JNR Soluções Elétricas E se precisar de serviço na área de elétrica, no modo geral Instalação de praca solar, que é a especialidade deles ali Padaria, máquina de padaria, adequação de NR12 São vários trabalhos que a JNR pode fazer para você Envolvido na parte elétrica Hoje a gente está até entrando na parte das indústrias também Vamos estar falando desse multímetro, que é um multímetro Osciloscópio e gerador de sinal Então ele tem aí, três funções aí Bateria recarregável É um equipamento que completa bateria de 3.000 miliampere Vem com duas sondas dessa daí Dois canais, cada um com 10 megahertz Equipamento Já que ele está aqui em capacitância, né Então, já que ele está aqui em capacitância Vamos testar alguns capacitores aqui Nós temos esse capacitor aqui, ó Que ele está a 47 microfarad 47 microfarad Vamos ver aqui Ele está descarregado, viu Antes que Alguém conteste aí, né Está dando 43 aproximadamente aí Microfarad Então ele dá Tem umas tolerançazinhas, né Para você ver como é que ele mede, né Aí nós temos esse outro aqui, ó 10 volts e 1500 microfarad Vamos lá então Vamos 1577 Filé também Capacitor Aí nós pudemos escolher outras coisas Para nós testarmos aqui, ó Diodo Vamos lá Então aqui nós temos esse diodo Testando ele no sentido contrário Não deu nada, né Vamos testar ele no sentido aqui agora A favor 554 Então você vê que ele Para testar diodo também Filé, né Para testar diodo E tem outros tipos de diodo também Que nós pudemos testar aí também, né Aí eu vou Deixa eu colocar ele aqui na função de Vou colocar em alta aqui, ó Nessa função de alta Nós pudemos testar algumas coisas Com esse equipamento aqui, tá Vamos lá Eu tenho aqui resistor de 91R Ou seja 92 a resistência Inclusive ele marca a resistência aqui, tá vendo, ó Na hora que você Coisa aqui, ele marca lá a resistência, ó 91, ó 91 aqui, ó O valor de essa resistência 91R Você vê que aqui ele deu Bateu certinho, né Um pouquinho a mais Deu 92.9 ali Resistência Aí nós temos outra resistência aqui Que ela está escrito que é 22 ohms 22 ohms, hein Vamos lá, então Melhor, 220 ohms, né Então vamos lá 221 Beleza 221 Essa daqui 82 82.4 Tem uma tolerançazinha, né Essa outra aqui Diz que ele é um mega Sai a resistência aqui 995K 1.1 mega Quer dizer, eu peguei o outro resistor Do mesmo Massa Olha lá 1 mega Certinho, ó 1.1 ali De resistência Quer dizer, eu peguei Testei primeiro Essa aqui, ó Depois tentei do outro lado Aqui, ó Então até mesmo No conjunto de resistores Tem uma variaçãozinha De resistores, né Agora aqui é o seguinte Deixa eu Pegar esse equipamento Aqui, ó Do lado aqui, ó Esse carinha Esse carinha Está energizado, viu Tomar um supapo Aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Na função alto Dele aqui, ó Eu vou pegar aqui Nessa parte De dentro aqui Onde está o metalzinho Que vocês estão vendo aí Né E vou estar Olha lá Está na função alto Então você Se está em alto Você pode testar de boa, viu Olha lá 122 volts Está escrito lá Tensão CA Dá para você ver ali Tensão CA Ele indica até a tensão Tá Saindo de lá Eu tenho aqui Essa outra tensão Aqui, ó Que também é CA 10.67 volts Também é a tensão CA Saindo mais para frente Aqui eu tenho aqui O capacitor Ali já foi, ó 14.28 Tensão CC Certo? Tensão CC ali Outra coisa Eu posso escolher também Aqui, ó Mais uma função dele aqui É Aqui foi temperatura Agora lá Livre Fio sob tensão Livre Eu posso pegar Essa ponta aqui Que é a vermelha Aqui, a positiva E vamos lá Ó Testei o negativo O neutro Testei o neutro Negativo é a tensão contínua O neutro é alternado O terceiro neutro aqui, ó Vou testar agora o positivo Dá para vocês ver aqui Que ele mudou E dá um bip, ó Ele está me dizendo Que eu estou com essa outra ponta Livre aqui, ó Dá para vocês ver Aqui que está livre a ponta, ó Então aqui, ó Então aqui, ó Quando eu encosto A vermelha No positivo Ó lá Ele está me dizendo Está me dizendo Quem é o positivo Se eu encostar no neutro, ó Não dá nada, tá? Então isso aqui é para você descobrir Quem é o neutro Ou a fase, tá? Estou encostando aqui no neutro, ó Não deu nada Na fase Certo? Então esse equipamento aqui É um equipamento chique Além dele medir, por exemplo Aqui, ó É em série com circuito Até 10 amperes Ele tem um fusível de proteção É miliampere também Você vai tirar daqui, ó Você testar 10 amperes aqui, ó É... 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 Com a carga, né? Você joga em série com a carga Para você testar a corrente Cuidado aí Você está... Ele está nessa situação Que você testa a tensão Por quê? Você vai queimar o fusível Que tem internamente dentro dele Tá bem? Ele nessa condição aqui Já tem multímetro Esse aqui tem um fusível Então a gente Ele está falando aqui Que tem um fusível Para você trabalhar No máximo 10 amperes Então esse cara aqui É seguríssimo para isso, tá? Você pegar e mexer errado Ele pode queimar o fusível De repente você vai medir Normalmente não consegue medir Então o fusível dele Que queimou eternamente Tá? Aí ele tem um fusível De 1 amperes Para trabalhar em miliampere E tem um fusível De 10 amperes Para trabalhar em Até 10 amperes Tensão máxima de 250 volts Tá bem? Categoria dele É categoria 4 600 volts E categoria 3 mil volts Esse cara aqui, ó Categoria 4 600 volts Categoria 3 mil volts Aí você vê Ele mede Capacitância Resistência Diodo Continuidade Certo? E mede também Para você descobrir Quem é o positivo E quem é o negativo Esse cara aqui, tá? Esse cara Além de ser multímetro Multímetro É um gerador de sinal E é um osciloscópio também Pegar aqui a função De o osciloscópio Aqui um pouquinho E a gente Para a gente Estar vendo aqui Um detalhezinho aqui Tá bem? Tá bem? Ó Aqui nesse ponto Aqui, ó Eu tenho a tensão Alternada aqui Rebaixada já, tá? Mas esse cara aqui Se você for na garra dele Aqui, ó Jogar de X1 Para X10 Você pode testar A tensão alternada Normal da rede, tá? Pode testar O 127 da rede 220 da rede Você levando Para X10 Aqui, ó E ao mesmo tempo Aqui também No equipamento Aqui Deixa eu mudar aqui Mesmo tempo Aqui no equipamento Também aqui, ó Nós temos aqui Ó X1 É a escala Que eu estou Aqui no Nesse equipamento Aqui, ó X1 aqui, ó Como eu vou testar A tensão De 10 volts 10 pontos Alguma coisinha A tensão Aí eu vou Usar ele Nessa escala De X1 Mas se você for Testar em 127 volts Em 127 volts Escala X10 Esse aqui Agora nós Ficamos bem próximo, né? Deixa eu puxar Esse negócio aqui Para a gente Deixar mais Um pouquinho Mais visual Aqui Esse aqui é um transformadorzinho Que rebaixa Para 10 volts, tá? Eu não sou Experto Nesse trem Aqui não Mas Eu vou aprender A mexer com isso Pode ter certeza Então aqui Eu vou conectar Ele aqui, ó No 10 volts 10 volts aqui Conectei ele no 10 volts Aí aqui é o seguinte Eu dei para ver Para vocês verem Que formou ali A cenóide Você dá um alto aqui Para poder ele se ajustar Certo? Olha lá Formou a cenóide Da corrente alternada Aqui, ó Nós temos aí Tensão máxima 13.87 Tensão de pico a pico 26.61 Tensão mínima 14.74 E essa VRMS É Volt de RMS 10.13 volts 10.13 volts Que está aqui, ó Essa é a tensão Correta Do que sai Do transformador Aqui, ó Tá? A tensão correta Do que sai Do transformador Desse trafinho aqui É isso que eu estou Falando para vocês Se vocês for Usar ela É que dá para usar Ela na alternada 127 volts Tranquilo 220 volts Dá para você usar Tranquilo Tem que mudar Para X10 Tem o manual dele Em português, viu? Manual desse cara Aqui é em português O manual dele Mudar para X10 E usar na tensão Normal da rede Ok? Então aqui, ó 10 volts Ponto alguma coisinha Aqui Nós estamos medindo Aqui a É a tensão Real RMS É a tensão Real Esse cara Também é true E RMS, viu? Esse camarada aqui É Tensão real A frequência da rede 60 Hz, ó Então ele está te dando Algumas coisas Que é a A senoide da rede Que é a parte Alternada, né? Senoide alternada Também Agora eu vou estar Colocando ele aqui, ó Na Na parte contínua, viu? Na tensão contínua Aí nós vamos ver Como é que ele fica Aqui Aqui Aí ele tá aqui ó Em AC Tá vendo Em AC Eu vou colocar ele aqui pra Pra comprimento de DC, tá vendo E aí eu dou um Um ok Um ok aqui né E faço Um auto ajuste aqui ó Eu tava Tô com ele aqui ainda em Em AC né Mas vamos lá Deixa eu dar um auto ajuste aqui Então aqui dá pra vocês verem o seguinte A minha linha tá lá em cima Só abaixei ela aqui um pouquinho ó Dá pra vocês verem aqui ó Essa linha Aquela é uma linha contínua Então DC é uma linha contínua A outra alternada Ela faz aquela cenóide né Então DC é uma linha contínua Aqui tá me dizendo o seguinte Que eu tenho aqui ó Máximo 12.99 Minimo 11.93 RMS 12.64 Então aqui ela pega mais ou menos O valor correto aqui da onda Aí vocês vêem que o traço É aquele traço reto né Da alternada Da contínua né E aqui ó Dá pra vocês verem que tá em contínua aqui Eu vou tá Voltando de novo lá né Deixa eu mudar isso aqui Tá Mudei pra C E vou lá de novo Ó como é que muda Vou dar um auto aqui Pra poder ele fazer aquela Leitura X aí ó É agora já acertou aqui a cenóide né E tá me dando ali os 10 volts Que é a saídinha da fonte aqui ó 10 volts de RMS Então aqui você consegue ter Pico a pico 28 volts Máximo 13 Minimo Minimo 13 E aí consecutivamente É mais ou menos por aí 10 volts Frequência 60 hertz Né Então é mais ou menos Mais ou menos isso aí Eu conheço muito pouco Esse equipamento Então a gente tá Passando aqui alguns Tô começando a aprender A mexer nele nessa parte aqui Mas eu já vi muitas pessoas Testar aí Pensam no equipamento Fantástico É Eu vou tá deixando o link Da descrição Pra vocês estar adquirindo Esse equipamento Viu É um multímetro Com todas as funções De multímetro E um Osciloscópio Pra quem mexe com Muitas atividades aí Ele é muito bom pra isso também Na faixa De função de osciloscópio Né Ver a saída de inversores A saída desses equipamentos aí É Testar alguma Sinal Alguma coisa assim Ele gera sinal também Gerador de sinal também Né Ele é Pra 10 mega Mas pode chegar até 15 Né O Pessoal chegar A medir com ele aí Até 15 15 com ele E ele E ele conseguiu Medir sem distorcer A onda As ondas JMA Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Viu Outra coisa aí É Vocês viram aí Na parte inicial Aí Do vídeo Que Tem agora A empresa JNR E ela Tá fazendo Um trabalho E agora Tá fazendo A parte de montagem De placa solar É Serviço Em mercado Serviço de instalações elétricas No modo geral Viu Adequação de NR12 Fazendo um trabalho Completo aí Então Essa empresa Que apareceu no início Aí Tem no finalzinho Ali Tem o número Do telefone Pra quem quiser Entrar em contato Tá ok O O O proprietário Lá Jessé Tem o O filho dele Que é o projetista Que faz a parte Da De De projetos Né Então A A empresa Ela é muito bem servida Eu tô trabalhando Também nessa empresa Fazendo parte Dessa empresa Também E eu usei uma coisa Pra você É uma empresa séria Muito obrigado Que Deus abençoe O que significa É uma empresa Queyl Que 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 Obrigado.